E aí, pessoal, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês para a gente continuar com a saga da Eleven. Detona a porra tudo aqui. É do Steve já? É, depois eu faço do Ivan, né? É, deixa eu fazer do Steve primeiro. Aqui mesmo? Esqueci. O que que tem aqui? Não, aqui nada, aqui eu já fiz tudo. É, aqui eu já fiz tudo. Tchau. Vou falar com o Steve. Steve, Steve, o Gato Pra Trás é um lince, empresa lince, e agora? Continua com a introdução, temos que registrar esse código, é isso mesmo. É assim que acabou o último vídeo, né? Muito bem. Então, Hopper, agora eu vou fazer a missão secundária então, que é essa aqui, ó. E vão contra o Andista. Oh yeah! Vamos lá. É preciso no StarCourt Mall, na casa do Dustin e na biblioteca. Será que pode ter um gnomo por aqui? Eu não reparei? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que não, hein? Acho que não. Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima rapidinho, pá pá. Acho que não tem nada não. Vambora. Então, mas... Procure uma fita Rock'n'Roll no StarCourt. Mas eu já tô no StarCourt. E agora? Rapaz... ... ... ... ... Será que é aqui? A Claris? Claris? Posso ajudar alguma coisa? Cadrapo, brinquedo, bracelete e elástico. Não, obrigado, viu? Ah, mano. Não, cara, aqui não pode ser nada, não. Que emocionante, o shopping aqui em Hawkins, é isso aí. Opa, missão secundária. E vocês podem me fazer um favor? Preciso que alguém vá para a prefeitura e entregue esse presente para o prefeito Klein. Pode entregar este colar à recepcionista lá? Acho que sim, ótimo. Este presente está bem atrasado. Beleza. Posso entrar aqui? Não. Opa, vamos ver o que eu posso comprar. Uma. Comprou um de cada, né? Porque eu não sei se vai precisar no futuro. Eita, porra, a lua é muito cara. Vou comprar uma. Pronto. Pode ser que precise futuramente, né? Mano. Dá moeda, me dá moeda. Gimme, 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 gimme. É que não tem nada, cara. Então, cara, ache itens especiais, moleque. Porra, como é que eu vou achar uma fita... Vida de rock'n'roll, rapaz. Porra, moleque. Como é que eu vou achar essa porra aí? Ai, cacete. Aqui é a base russa, que eu ainda não posso entrar. Vai fora, garoto. Vai fora, garoto. Só que é uma menina, tá bom? Não, garoto. É uma menina. Deixa eu lembrar o que tem aqui mesmo. Pode ser aqui que eu acho. O bagulho? Acho que não, hein? Completa. Não sei se eu posso construir alguma coisa. Prontas pra fazer luva. Tá bom, vai. Eu já tô com tudo preenchido, né? Com tudo preenchido. Mano. Mano. Não, cara. Aqui não pode ser. Não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Vambora, Alex. Vambora. Não pode ser aqui. Deixa eu falar com o Ivan. Dei a pressa baixinho. Seus itens não se trocam sozinhos. Ai, porra. Mano, eu acho que não pega nada aqui não, tá ligado? Vambora. Vai pra tu ser aqui. Vambora, vambora. Vamos comprar algo ou não? Ah, não enche o saco. Caralho. Ah, muito bem. Ainda bem que eu vim pra cá, hein? Não ia achar isso nunca, rapaz. Isso é louco. Olha, que sorte, moleque. Então, vamos lá. Biblioteca e casa do Dustin. Aqui, né? Vamos pra praça primeiro. Tem a biblioteca. Eu não lembro se aqui é a biblioteca. É aqui é a biblioteca. Panorama, tal... Flowers. Caralho, não é aqui não? Porra, eu não lembro. Porra, moleque. Mega combo. Esse é um mega combo, moleque. Mega combo fudido. Deixa eu entrar aqui. O que aconteceu? Ficou nos descobertos. Peguem eles. Toma, seu arrombado. Leve em tempo a ninguém não, rapaz. O que que é? Não tem porra nenhuma aqui, mano. Não tem porra nenhuma aqui. Não tem porra nenhuma aqui. Olé! Olé! Toma seus puto! Mano, mas que palhaçada é essa aqui? Tem nada aqui! Nada! Nenhum gnomo, nem porra nenhuma! Será que eu tô vendo direito? Pra que que eu entrei aqui? Pra porra nenhuma! Aí, ó! Tem nada aqui! Nada! Aí, que merda! Ah, vai se lascar! Vambora dessa merda aqui! Não entendi! Não entendi! Tá, 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 tá! Não, não! Só ver uma coisa aqui... Tá, trancado! Trancado! O que é isso aqui? Flores? Uma flor de cultura? Ah, já tinha vindo aqui já! Eu já tinha vindo aqui já! Caralho, mano! Ah, blá, 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 blá! Ai, caceta O que eu tô fazendo aqui, Alex? Não tem nada pra fazer aqui Porra nenhuma que eu vou fazer aqui, deixa eu ver Não, não tem nada aqui, nada Porra nenhuma, vamos embora Não inventa não, Alex Só depois quando tiver a irmã do Lucas Que dá pra entrar nessas porra aí Já entrei aqui alguma vez? Acho que já, né? Ah, biblioteca, achei Bem-vinda à biblioteca, simbobordia, por favor Tá, aqui eu tenho que pegar VHS de molotovinhas e molotovões Ok Vamos pegar o VHS, então VHS de molotovinhas e molotovinhas Toma, seu arrombado Não sei se a fita tá nessas estantes Por isso que eu tô vendo todas Vamos só ver onde eu tô aqui Falta mais essa aqui Você achou uma vega de molotovinha? Ah, eu achei? Oh yeah, baby Tá, 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 tá Vamos embora Agora você falta na casa do Dustin Ali eu saio onde, hein? Deixa eu ver onde eu saio aqui O que é isso aqui? Nossa, Deus que me li fazer isso tudo aqui de novo Você tá maluco, eu tô fora disso aqui Nem fodendo Algo chatão Agora eu tenho que ir pra casa do Dustin Dustin, deixa eu ver se não tem nenhuma missão secundária aqui Não, né? Não, vambora Pra onde eu tenho aqui, calma Pra cá mesmo, tá certo Vamos lá, Eleven Casa do Dustin Casa do Dustin Que eu não lembro qual é Acho que é essa aqui, né? Eu acho que é essa aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Não, né? Não miss... Não secondary missions Vamos lá Isso é a casa do Dustin Dustin É pra cá, tá certo? Está a casa do Dustin Eu acho que é essa Eu não lembro se é essa A casa dele É, isso mesmo Yes E que falta? Revista de roupa de banho? Como assim? Eu acho que é essa Você achou uma revista de roupa de banho. De onde veio isso? Cara de pau do caralho. Só falta a cama. Você está parado no labirinto escuro. Vá para o oeste. Você foi de verdade para o malandro. Ah, vai se lascar. Vambora, 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 vambora. Eu tenho que devolver isso para quem mesmo? Ah, é para o Ivan, né? Calma aí, para onde eu tenho que ir? Onde é o mais perto? É aqui. Tá, curte mal, é isso. MOLODEC Oi, Ivan. MOLODEC Era o que meus parceiros de negócios estavam atrás. Acho que isso é o início de uma grande coisa. Tragam mais índices para mandar logo para casa, amigos. Oh, yeah. Unhonest living. Yes, porra. Agora vamos fazer a missão secundária da mina. Leve o presente para o prefeito Klein na prefeitura. Vamos lá. Vamos sair por aqui mesmo, mais perto. Ah, não, aqui vai sair dentro, né? Não, não quero sair dentro. Olé. Onde é a prefeitura mesmo? Aqui no Starcourt Mall não é, com certeza, com certeza. Então vambora. Ah, é aqui. Praça de Hawkins. Vamos para a prefeitura, baby. Saia da frente. Quem é esse panaca? Prefeitura de Hawkins. Deixa eu entregar o bagulho para ela. Bem-vindos à prefeitura de Hawkins. Cheryl do Starcourt mandou este colar. Ela disse que era um presente. Vou acrescentar a pilha aqui. Minha, nossa, o prefeito está ganhando muitos presentes. As pessoas o amam. Mas já? Assim facinho? Simples assim? Bem-vindo à prefeitura de Hawkins. Podemos ver o prefeito Klein? O prefeito está ocupado de tornar Hawkins magnífico de novo. Posso marcar na agenda dele para daqui uns três meses a partir da próxima quinta? Obrigado, então. Ah, se lascar. Eu não posso entrar, né? É. Deixa eu ver o mapa aqui. Ah, o prefeito está guardando a coisa aí. Está guardando a coisa aí. Então vamos para a cabana do Raio. Deixa eu lembrar para onde eu tenho que ir. Para lá, né? Tem missão secundária, calma. Missão secundária, missão secundária, acho que não. Não, vamos embora. Cabana do Hopper. Fala com o Hopper na cabana do Hopper. Fala com o Hopper na cabana do Hopper. Fala com o Hopper na cabana do Hopper. Vamos falar com o Hopper na cabana do Hopper. Hopper, precisamos conversar. Acho que sim. Eu não levo um bolo assim desde Alice Gilbert no nono ano. Hope, olha, todos os imãs da loja pararam de funcionar. E se forem eles? Joyce, pare, não pode ser eles. É impossível. Então prove, eu quero voltar lá. Não me interessa, você parece maluquice. Sabe o que eu acho? Acho que você está inventando desculpas para me afastar. Acho que tem medo de seguir em frente. Sabe o que eu acho? Acho que você... Acho que vou levar o Torquês e entrar no laboratório com ou sem você. Você não vai lá... Você não vai lá mesmo. Vai, droga, espere por mim. Hopper, entra para o grupo. Yes, agora posso abrir os portões, porra. Encontrando química. Oh, yeah, baby. Não, se bem que na verdade... Ah, ele é na porrada mesmo. O Torquês... Não, mas o Torquês é dela. Para arrebentar os... Os, como ele fala? Os cadeados. Será que ele é bom? Vamos ver se ele é melhor que a Eleven. O que é para fazer? Entra no laboratório Hawkins. Laboratório Hawkins é aqui ou não? Não, né? Acho que não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é fora. Cadê o laboratório de Hawkins? Ah, apareceu aqui um novo. Ah, moleque. Vamos lá. Laboratório de Hawkins. Oh, yeah, baby. Mas acho que vou deixar isso para o próximo vídeo, hein, pessoal. É, vou deixar. Rapaz, mais uma fase nova. Mais um mapa novo aí dentro da cidade de Hawkins. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Curte o vídeo, por favor. Mas, principalmente, se inscreve no canal. É o que eu peço sempre. Valeu. Então, a gente se vê no próximo e... Falou! 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 Falou!